No vídeo de hoje, tudo vira diamante. Podemos simplesmente comer o diamante e craftar tudo que a gente quiser. Sério, olha só pra esses itens. E o melhor de todos ainda é segredo, hein? Só pra quem assistiu até o final. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque cada like vai ser um diamantezinho no seu bolso, hein? Ah, e já comenta aí a palavra diamante pra ganhar um coraçãozinho. Eu quero ler todos os comentários. Eu tenho pegada de diamante, olha só pra isso. Tá fazendo todo um rastro. Finalmente o meu sonho se tornou real. Agora eu sou o cara mais rico do mundo e posso ter o que eu quiser. Mas, pera lá. Tudo que eu tô pisando vira bloco de diamante. Mas eu preciso pegar esse bloco. Eu acho que ele não vai quebrar só com a minha mão. Ai, que coisa tão perto de ser rico, mas tão longe ao mesmo tempo. Mas tudo bem, eu só preciso de uma picareta de ferro. Eu acho que o village não vai ligar, né? É só uma madeirinha. Sai da minha casa, garoto. Tá bom, tá bom. Eu já peguei o que eu precisava mesmo. Porque agora só vai me faltar ferro, né? E eu tive uma ideazinha. Olha só o nosso amiguinho que tá ali atrás. Senhor Golem! Ô, Senhor Golem, pera aí, pera aí. Eu tenho uma coisinha pra falar com você. Que que foi, menino? Corre! Saiu o coração. Rápido, rápido. Ah não, minha madeira virou diamante. Agora é só ficar uma eternidade aqui batendo nele. Que logo, logo eu vou ter o meu ferro. Olha, já tá quase. Alguns momentos depois. Isso, deu certo. E o ferro já tá ali embaixo. Nossa, e ainda veio quatro barras. Só que agora eu fiquei sem madeira porque ela virou diamante ali. Agora vem pra cá, diamante. Olha só, já droga o bloco de uma vez. E com esse bloco eu ganho nove diamantes. Olha só o que eu já tenho. Em cinco segundos, já tenho 36 diamantes. E é agora que a brincadeira vai começar. Eu só preciso lembrar que tudo que eu toco vira diamante. Então deixa eu fazer outra mesa aqui. E agora vamos para o nosso primeiro craft especial. Mas Davi, o que será que vai ser mais especial que bloco de diamante? Ah, vocês vão ver só. Primeiro eu vou fazer uma picareta de diamante. Mas podem ficar tranquilos que é agora que vem a graça. Isso, uma super picareta de diamante. E olha só pra ela, ela já até vem encantada. E ainda com tudo no nível cinco. Ah, bora testar então. Se aqui tá dizendo picareta três por três, será que ela vai quebrar três blocos de uma vez? Uh, e não é que ela quebrou mesmo? Olha só pra isso. O quê? Nossa, ela faz a pedra virar diamante. E que diamante eu já tenho de sobra, né? Olha só pra esse chão. Mas essa picareta é muito massa. Olha, rapidinho. Eu só posso até cavar pra baixo aqui. E olha o tanto que eu vou descendo. Olha isso. E olha só a velocidade que ela vai quebrando. Além de cair diamante toda vez, né? Parece até que tá chovendo diamante. Ai, corre, corre, corre. Só tenho que tomar cuidado com o cascalho. Mesmo dropando diamante de pedra, eu acho que eu consigo outras maneiras de conseguir diamante também. Já que eu tô cheio dos diamantes, por que eu podia fazer uma boa ação e ajudar esse villager coitadinho aqui, né? Até um pouquinho de diamante. Pois é, né? Bem que podia me ajudar a plantar os diamantezinhos. Nossa, essa é uma boa ideia. Será que eu consigo plantar diamante? Eu acho que esse seria o sonho de todo mundo que joga Minecraft, né? Ter uma plantação inteira de diamante. Mas vamos tentar aqui fazer uma semente de diamante, né? Pra conseguir plantar. Tem essas aqui, até que apareceu quando eu comecei a quebrar tudo com a picareta. Vou colocar uns diamantes em volta. Uh, duai, que deu certo. Semente de diamante. Olha só pra isso. Vou até fazer mais aqui. Agora eu já tenho nove sementes. E vou poder ajudar o senhor villager a ter uma plantação de diamante. Deixa eu já tirar essas cores daqui, que não tem nem mais valor. Só plantar elas aqui. Olha, tá dando certo. Nossa, eu só preciso ter cuidado que se eu pisar na plantação vai virar tudo bloco de diamante. Olha, tá colhendo. Mas parece que esse diamante tá um pouquinho diferente. Olha só ele aqui na minha mão. Tá encantado. Mas não quero nem saber. Eu vou experimentar. Eu só espero que não quebre meus dentes. Bem, diamantinho. O que que aconteceu? Do nada a terra virou bloco sem eu pisar. Olha isso. Parece que agora não é somente o bloco que eu piso. Eu ganhei um efeito de passo de diamante 3. E ainda velocidade. É muito bloco de diamante. Nossa, e olha só. Parece que só deu relar na casa. O muro também fica de diamante. Agora sim. Além do chão, eu consigo transformar a casa inteira. Eu espero que os villagers gostem, né? Senão já era. Então parece que aquele menino falava a verdade. Enquanto ele é sedivante, eu vou pegar essas sementes pra mim e ficar rico. Estrada de diamante. Eu vou pegar todas pra mim, isso sim. Que doideira comer diamante. Mas vamos lá, né? Uh, é que deu certo mesmo. Olha só. Agora eu sou milionário. Parece que o villager gostou do meu presentinho. Aproveita, senhor villager. Tava pensando aqui, logo, logo vai escurecer. Eu acho que essa picareta, mesmo ela minerando muito, ela não vai me ajudar muito com os monstros. Eu vou precisar de uma coisa um pouquinho mais forte. Só que pra isso eu vou precisar de um pouquinho mais de ferro. Porque eu só tenho aquele que sobrou do golem. Então vamos minerar. Eu já vou até aproveitar essa bancada aqui. Porque agora vamos fazer a espada de ferro e diamante. Então pra essa mistura, eu vou precisar de uma espada de ferro e também de diamante, né? A de diamante tá pronta. E agora a de ferro. Ah, essa não. Eu esqueci de assar o ferro. E agora finalmente a espada de ferro. E é agora que a doideira vai começar. Se liga nisso. A de diamante embaixo, a de ferro em cima. E agora contrário. Diamante em cima e mais ferro embaixo. E pra finalizar, um bloco de diamante. Vai, deu certo. Olha só pra essa espada. Ela é de diamante e ferro. E ainda tem todos os encantamentos no nível máximo. Mas agora eu preciso testar se ela é boa mesmo. Porquinho, deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. Ai, olha ele olhando pra mim. Deixa quieto. Eu vou testar em algum monstro. Agora que o sol se foi, não vai ter nem como testar. Ou ela funciona, ou já era picadinho de Davi. Parece que chegou a hora. Nossa! Ela matou com somente um golpe. E eu não sei se vocês viram. Mas ela também dropou diamante. Ai, ai. Essa vida tá fácil demais. Além de ter essa espada super forte, eu ganho diamante em praticamente tudo que eu faço. Corre, corre, corre. Agora sim. Não é porque eu tô com uma arma forte que eu não vou levar dano, né? Olha pra isso. Quase que eu morro brincando lá. Mas pera lá. Eu fiz essa armadura de diamante, mas eu não tentei fazer nada de diferente. Vamos fazer um teste aqui com o meu peitoral. Vou deixar ele no meio. Colocar essas linhas em volta que droparam da aranha. Nossa! Deu certo! Tá escrito a mesma coisa. Mas eu acho que dá hora de vestir. Ah... Eu não acredito que eu fiz tudo isso pra ter um peitoral rasgado. Mas se bem que se eu for olhar aqui, ele me dá 15 de armadura. Então ele é muito melhor. Agora sim. Capacete, calça e a... E que foi isso? Nossa! Olha esse quadrado que ficou aqui. Eu tô quebrando tudo. E olha só a minha velocidade. Essa armadura é muito melhor do que eu imaginei. Olha o tanto de efeito que essa bota me deu. E ainda tem a velocidade do Sonic. Olha só! Agora, além da vila, o mapa inteiro do Minecraft vai ficar de bloco de diamante. No nosso próximo craft, eu vou precisar de uns blocos de diamante. Ainda bem que quase nem tem bloco aqui, né? Só preciso minerar pra baixo. Pronto! Olha o tanto que quebrou! E o melhor de tudo é que quando eu caio, já vira bloco de novo. Então é só eu quebrar novamente. E ainda não preciso nem ter medo de cair da lava. Porque, ó... Eu posso cavar pra baixo à vontade. Se alguma coisa acontecer, o bloco de diamante me salva. Ih, sai pra lá, zumbi. Acho que agora eu já tenho o suficiente, né? E agora eu só preciso chegar na mesa de trabalho pra criar uma super TNT usando blocos de diamante. Ô, seu Villars, olha só o que eu criei. Menino do céu! O que você tá fazendo com essa TNT azul? Menino, é melhor largar isso daí. Calma, gente. Pode ficar tranquilo. Essa daqui é a minha TNT de diamante. Você não tem freio mesmo, né? Tá tudo bem, gente. Olha só o que acontece com ela. Viu só? Tudo vira diamante. Até a casa. Eu só preciso acender ela. E pronto. Ficou até mais divertido agora. Tudo vai virar de diamante. Olha só, Villars. Vou deixar você rico, hein? Mas se eu fosse você, eu dava uma licencinha. O que? O que você tá fazendo, menino? Nossa! Agora toda a minha casa tá de diamante. Depois você me agradece. Agora vamos tentar com uma coisinha um pouquinho maior, né? Agora corre! Nossa, deu certo. Isso é muito legal. Legal só se for pra você, né, menino? Sai logo da nossa vila, você tá destruindo tudo. Calma, calma, Villars. Eu vou sair. Na verdade, me deu uma ideia muito boa. Por que não irmos agora para a dimensão de diamante? Ainda bem que eu já tenho até o bloco aqui na mão. Mas o problema é que esse portal não vai ligar tão fácil assim. Ah lá, eu não disse? Mas não tem nenhum problema, porque é só eu pegar o meu isqueiro e, obviamente, deixar ele de diamante. Agora sim temos o ativador do portal. Nossa, deu certo mesmo. Vamos logo. Caraca, olha só pra esse mundo. Parece que não tem pedra aqui. Aqui é só o bloco de diamante. Nossa, e eu tava em cima da água e nem percebi. Como é tudo de diamante, até a água é transparente pra ficar mais parecida com o diamante. Ai, ai, é gostosa demais essa água de diamante. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Olha só pra essa vaquinha. Vaquinha. O que foi, meu irmão? Me deixa em paz. Ô, vaca, você é de diamante. Olha só pra isso. Ai, agora eu quero ver o que vai dropar. Desculpa, vaquinha. Você matou as tofu. Ai, desculpa, vaquinha. Vai você também. E olha só tudo que elas droparam. Tem até bife de diamante. Pra quem já comeu diamante puro, acho que isso aqui vai ser tranquilo, né? Vamos comer. Nossa, olha o quanto a minha vida tá subindo. E ele ainda me deu um minuto de força, dois. Eu até que tô gostando desse mundo aqui. Já que você chegou até aqui, eu acho que também tá na hora de você ganhar diamante, né? Eu quero só ver quem é que vai comentar diamante aí nos comentários. Eu vou até dar coração pra todos. Na verdade, comentando dez vezes pra vir realmente muito diamante. E, ah, não esquece de se inscrever no canal, hein? Eu quero ver vocês aqui no próximo vídeo. Ai, ai, que dia mais lindo. Já vou comer a minha maçãzinha de café da manhã. Que delícia. Ai, como é bom morar nessa casinha que eu mesmo construí. Ha, ha. E não é que o pobretão ainda tá morando aqui? O quê, pobretão? Ai, por que você tá me chamando assim? A minha casa é muito legal e eu tenho orgulho dela. Orgulho? Você só pode estar de brincadeira. A orgulho eu tenho é da minha casa. Olha só. Toda de ouro. Eu sou o cara mais rico daqui. E você vai ter que se mudar. Me mudar? Você tá louco? Eu nunca vou sair daqui. Eu amo esse lugar. Eu já avisei. Você tá atrapalhando a minha casa. Ou se muda ou eu acabo com você. Ah, nem pensar. Eu tenho o direito de ficar aqui. Toma também. Você acha que desse tamanhinho faz alguma coisa? Toma essa. Ha, vem pra cá, vem. Eu vou acabar com você. Ah, eu não tô acreditando. Aquele villager. Ele se acha muito. Só porque tem a casa toda de ouro. Ha. Mas ele vai ver só. Porque agora eu vou fazer ferramentas novas. E vou pegar muito ouro também. E aí vai ser eu que vou expulsar ele. Porque ele faz isso com todos os villagers. Ele não deixa ninguém em paz. Mas antes disso eu preciso minerar. Ontem eu minerei um monte aqui. Eu fui até o final. Mas como não deu certo. Agora eu vou ter que achar outro caminho. Acho que eu vou é pra cá. Vai. O quê? Socorro! Ah, e onde que eu fui parar? Mas o que será que é isso? Ah, e quem são essas pessoas? Noob, Pro, Master, King e God. Elas são tão estranhas. Na verdade... Olha pra minha mão. Olha pro meu corpo. Eu tô parecendo com elas. Eu não acredito. Tô todo de ouro. Ha, 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 ha. Até que enfim você apareceu. O que que tá falando? O que que tá falando? Eu sou o Deus do ouro. Deus do ouro? Deus do ouro. Deus do ouro. Cadê você? Você não pode me ver. Mas eu preciso de você. Aquele villager roubou o meu ouro. E agora eu quero vingança. Ai, Deus do ouro. Eu também quero vingança. Aquele villager... Ele não me deixa em paz. Só porque eu não tenho ouro. Só porque eu não tenho dinheiro. Só porque minha casa é toda de terra. Então é o seu dia de sorte. Eu vou te dar a oportunidade de fazer cinco missões para se tornar o Deus do ouro. Você vai passar pela noob, pela pro, a master, a king e finalmente a god. Ah, eu não acredito. Finalmente uma coisa boa na minha vida. Então eu acho que eu vou ter todo o ouro do mundo. Inclusive esses itens aqui. Olha só que coisas mais maneiras de ouro. Eu quero ir logo. Eu quero ir logo. Me leva. Ha, ha, ha. Está bem. É só você clicar na missão. Clicar. Então é aqui. Aí, noob. Lá vou eu. He, he. Parece que até aqui eu estou todo de ouro. Mas tudo bem. Pelo visto, já tenho barra de ouro, bancada de trabalho e graveto. Então chegou a hora da gente fazer as armas de ouro. Todo mundo sabe que eu só preciso colocar o graveto e colocar o ouro aqui. Mas pera lá. Acho que não é essa picareta que o Deus do ouro queria que eu fizesse. Faz um graveto de ouro. Ha, ha. Graveto de ouro? Ha, pera lá. Deixa eu tentar aqui. Graveto. E agora... Ha, ha. Eu imaginei. Ha. Agora tem o graveto de ouro. E com esse graveto eu faço a picareta de novo. Então graveto de ouro. Ha, ha. E agora sim. Parece que elas estão bem diferentes, hein? Essa daqui está até encantada. Então agora é só fazer o teste. Picareta de ouro. Ha, beleza. Essa é normal. Mas essa daqui... Uh, ela quebra muito rápido. Ha. E além disso, está me dando maçã encantada. Quebra, 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 quebra. Desse jeito eu nunca vou ficar com fome. Agora sim. Maçãzinha encantada e infinita para o Davi Ajando. Mas a gente ainda tem outros itens, né? Então vamos já fazer aqui a nossa pá. A espada. E também a enxada. Você deve estar se perguntando... Ô, Davi, seu burro. Cadê o machado? Ha, ha. Pera lá que você já vai ver. Essa pá aqui eu consigo cavar normal. Ela é super rápida. Inclusive é rápida demais. Mas eu também posso tirar a grama de cima. E quando eu tiro... Olha só que massa. Ela transforma tudo em ouro em volta. Então parece que além da maçã infinita, eu também tenho ouro infinito. O que é justo, na verdade, né? Porque olha a minha cor. E essa enxada aqui, ela é super especial. Os villagers vão ficar de olho. Oi, enxada eu gosto, hein? O que ela faz? Ha, esse village é interesseiro mesmo. Mas, ó, village, dá uma olhadinha aqui. Eu consigo arar a terra muito rápido. Olha pra isso. Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco blocos por cinco. E se minhas contas estão certas, são 25 blocos no total. Além disso, seu village... Eu não sei se o senhor olhou. Mas tá dropando ouro e bloco de ouro do chão. Nossa, é verdade mesmo. Esse era o tema de esmeralda aí pra mim, não. A esmeralda não, seu village. Mas se você quiser, você pode assistir meu vídeo lá. O que eu faço itens muito legais de esmeralda. Mas agora você deve estar se perguntando. Ei, tá viajando? E o machado, cara? Você esqueceu. Ha, ha. Dá uma olhadinha no que eu vou fazer. Pro machado, eu precisava do bloco. Então agora tá mais que perfeito. Eu coloco o graveto, a barra de ouro e agora os blocos em volta. Tcharam! Super machado de ouro. Olha só que diferente. É um martelão, na verdade. A minha vontade era de testar esse machado ali no valentão. Ai, mas eu acho que ainda não tô pronto. Então eu vou testar aqui na casa do villager mesmo. Vai, machadinho. Ha, ha. Uhul. Parece que ele quebra toda a madeira de uma vez. Olha pra isso. Eu vou quebrar o primeiro. Ha. Quebrou até em cima. E na árvore aqui, a mesma coisa. Ha. Quebra todos os blocos de cima. Uhul. Ah, e foi muito legal. E essa foi só a noob. Eu ainda tenho a Pro, a Master, a King e a God. Se você tá ansioso pra ver o que vai acontecer nessas próximas, escreve ouro aí nos comentários. Ha. Eu quero ver se vocês estão acompanhando comigo, hein. Então é só escrever ouro. He, he, he. Agora, vamos logo pra próxima. Vai. Ha. TNT. Parece que as coisinhas vão ficar um pouquinho explosivas por aqui. Pera lá. Deixa eu pegar essas TNT que eu vou precisar, porque eu só tenho três. Pra fazer aquela TNT de ouro, acho que eu tenho que colocar a TNT assim e depois rodear de ouro, né. Porque aqui tudo a gente tem que rodear. Ha. Agora sim. TNT, isso e mais. Prontinho. Mais uma. Na verdade, eu acabei de ver. Cada TNT normal me deu 20 de ouro. Então eu tenho quase um pack. Mas a questão é... O que será que essa TNT explode? Deixa eu já fazer o teste. Eu vou colocar uma aqui. Ai, porquinho. Se eu fosse você, eu saia daqui. Vai pra lá. Pronto. Ativei. Agora é só sair e correr o que vai explodir. Uhul. Mas pera lá. O que foi isso? Ela não explodiu nada. Ela transformou tudo em ouro. Ha. Então eu já sei muito bem pra que que eu vou usar. Vem aqui minha casinha. Então é só encher ela de TNT. É que logo, logo eu vou ter uma casa de ouro. É igual daquele villager chato. E vou colocar dentro também. Vai que transforma até minha cama de ouro. Se bem que uma cama de ouro não deve ser muito boa de dormir, né. Mas tá. Aqui e aqui também. Agora eu só preciso ativar. Vai, vai, vai. Rápido pra explodir tudo de uma vez. Uhul. Uhul. Nossa, uma TNT já transformou tudo. Eu nem preciso dessas daqui. Agora sim. Casa de ouro pro Davi e Jana. Ainda bem que eu ainda tô com o meu colorido no corpo. Senão eu ia tá camuflado aqui na minha casa. E ela tá toda de ouro mesmo. Depois eu vou ter que só fazer a janelinha de novo. Mas agora eu já sei. Como a casa do village valentão era a única de ouro aqui. E agora a minha também é. Eu vou é deixar todos os villages com casa de ouro. Porque aqui ninguém tem que ser melhor que ninguém, né. Então, aqui casa de ouro pra você. Me agradece aí, hein, Clebinho. Irru, eu tô rico. Agora vai ser aqui na casa do Carlinhos. O Waldis Clay também. E a casa do Bruninho. Agora eu quero ver aquele village me falar que a casa dele é a única. Tenho mais umas pra lá. Mas eu tenho certeza que vai ter muita coisa legal pra eu testar ainda. O que será que eu consigo fazer com esse arco aqui? Seria muito massa se desse pra colocar TNT nele também. Então, eu vou deixar essas duas aqui e completar de ouro, né. Porque aqui tudo vai ser de ouro. E não é que deu certo? Arco de ouro do Davi Ajana. É melhor vocês tomarem cuidado. Porque tem TNT nele, hein. Vamos fazer o teste. Mirar naquela montanha ali. Caiu um bloco de ouro. Vocês viram? Vocês viram? Parece que não aconteceu nada. Deixa eu tentar aqui pra ver mais de perto. O que foi isso? O bloco de ouro explodiu. Parece que esse deus do ouro fez tudo trocado. O arco explode e a TNT faz virar ouro. Pelo vício da viajando, agora já é o pró do ouro. Mas ainda faltam mais duas missões pra eu chegar na missão do God. Então, vamos logo que agora eu vou ser o Master. Vai! Agora que eu já sou um pró, chegou a hora do desafio Master. E pra ele, eu vou ter uma surpresinha aqui. Vamos colocar esse bloco de ouro embaixo. E em cima, deixar cheio de barra. Uh, deu certo! Olhem pra minha luva de ouro. Luva de pedreiro não, hein? É luva de ouro. Aí você me diz. Ai, Davi, é só uma luva de ouro, cara. O que você vai fazer? Eu vou te mostrar muito bem o que eu vou fazer. Olha pro chão. Eu virei o pintor do ouro. Pra onde eu aponto, ele pinta. Eu sei que parece que a TNT é melhor. Afinal, olha como ela deixou as casas. Mas, com esse daqui, eu consigo pintar coisas... Na verdade, pintar não. Transformar em ouro. Eu só preciso olhar e passar o olho. Fica tudo certinho. Eu consigo colocar só a madeira. Aqui, aqui, aqui. E aqui também. Se eu quiser, eu posso fazer um caminho de ouro. Eu que escolho. Aí vai ser da minha imaginação. Ah, eu também posso deixar essa árvore aqui. Árvore toda de ouro. Ou pelo menos até onde eu alcanço, né? Porque ali em cima tá difícil. Hum, se bem que depois de deixar essa árvore toda com bloco de ouro... Me deu uma ideia. Eu ganhei a maçã dourada encantada. Mas por que eu não tento fazer uma maçã de ouro? Afinal, agora eu já sou quase o master do ouro. Já vou quebrar essa árvore aqui. Porque agora eu preciso de maçã. Maçã, maçã, maçã. Qual é? Não caiu uma maçã daqui. Eu vou tentar pegar dessa árvore de ouro aqui. Vamos subir. Prontinho. É só quebrar toda a madeira. Que então as folhas vão cair. Agora sim, maçã pro Davi aqui e aqui. Não são muitas. Mas eu acho que já vai dar pra fazer. Primeiro eu vou fazer outra mesa de trabalho. E agora com a mesa de trabalho... Opa, isso aqui é bloco de ouro. E com a mesa de trabalho, agora eu faço a pepita de ouro. Acho que essas daqui já dão. Porque se eu colocar a barra de ouro vai virar a maçã dourada, né? Mas agora recheada com a pepita, eu consigo a maçã de ouro. Tá parecendo um limão isso daqui. Quem acha que ela tá parecida com o limão? Escreve limão aí nos comentários. Vamos ver se vocês também acham. Agora o mais importante, né? Comer a maçãzinha. É, é... Pera lá. Já começou a ficar diferente a minha visão. E parece que aonde eu piso eu tô transformando em ouro. Além de tá muito mais rápido. Isso é porque eu tô com o efeito de tudo é ouro e velocidade nível 6. Ai, a grande pena é que esse efeito vai acabar rápido. Mas tudo bem, porque agora eu sou o master do ouro. Ai, agora que eu fui perceber, eu não tô ganhando nenhum item. E aí, Deus do ouro, eu vou sair sem nada daqui? Eu já fiz a noob, a pro e a master. Fica tranquilo, garoto. Quando tudo acabar e você se vingar, você vai ter tudo o que quiser. Só que para isso acontecer, todo mundo vai ter que se inscrever no canal. Mas todo mundo? É sério isso mesmo? Ai, tá bom. Ai, Tom. Gente, me ajuda aí. Eu preciso da inscrição de vocês. Mas tudo bem. Eu sei que quem tá vendo é muito legal e vai querer me ajudar a me vingar do village e ainda ser o deus do ouro. Então se inscreve, hein? Eu tô contando com vocês. Agora vamos, porque agora vai ser a missão King. Vai! Tá viajando nível King. Ah, eu não sei se você sabe, mas King quer dizer rei. Então é o rei do ouro. Como eu ia dizendo, né? Tá viajando King na área. Pelo visto, chegou a hora da gente conhecer a dimensão do ouro. Eu não sei se vocês estão preparados. Mas ela vai ser incrível. Eu só preciso pegar o bloco de ouro, né? E fazer o portal. Igual a gente faz os outros portais também. Dois, três, quatro, cinco. Prontinho. Aí agora eu subo aqui também. E aqui eu só preciso ligar. Agora sim. Então é só pegar a pederneira aí. Ai, epa. Parece que tem alguma coisinha errada. Você precisa de uma pederneira de ouro, seu burro. Ih, é verdade. Eu esqueci disso daí. Mas calma que eu não preciso nem de mesa de trabalho pra fazer ela. É só colocar ela e mais três barras de ouro. Ha, agora sim. Olha que bonitinha. Ela parece minério de ouro. Mas vamos logo que eu quero conhecer essa dimensão. Nossa, mas o que tá acontecendo? Aqui parece mesmo a dimensão do ouro. A grama tá amarela. É porca amarela. Ou melhor, de ouro. E até a vaquinha ali atrás. Ah, eu não tô acreditando. Tem até villager. Ha, eu amei essa dimensão. Mas infelizmente porquinho e galinha. Eu vim aqui pra fazer uns testes. Então, me desculpa. Volta aqui. Uh, era isso mesmo que eu queria. O frango dourado. Agora é só a gente comer. Nossa. Me deu força, regeneração. Aí, ainda me deu pressa. Uns efeitos muito bons. Ainda temos a carne da vaca. Desculpa, vaquinha. Que me deu um pife dourado. E, nossa. Parece que eu fiquei com esse contorno branco. E esse contorno é de brilho, na verdade. Então, ela me deu brilho e me deu sorte. Até que eu gostei, hein. O que vocês acham da minha skin ficar assim? Ela tá bem legal. Mas agora, infelizmente, chegou a vez do porquinho. Eu tava vendo. E até a água aqui é amarelo, gente. Amarelo de ouro. Vamos mergulhar. Olha aqui debaixo. Você consegue ver a água toda amarela mesmo. E achei o porquinho. Me desculpa de novo. Agora sim. Costeleta dourada. Hum, vamos comer. E, nossa. Olha o tanto de efeito que deu. Força, absorção. E me deu um monte de coração dourado. Parece que cada vez eu tô ficando mais forte pra enfrentar aquele village bombadão sem graça. Eu sei que vocês estão torcendo por mim. Então, obrigado por ter ficado até agora, hein. Eu vou acabar com ele. Agora que já tenho os suprimentos, temos que conhecer essa vila de ouro. E, gente, é verdade mesmo. O village tá todo dourado. Olha só. Ai, foi mal, foi mal, foi mal. Não era pra bater em você. Mas, pera lá. Por que você tá me dando esses itens? Ai, eu tô clicando nele. Ele tá dropando vários itens. Olha, tem totem da imortalidade. Tem várias barras de ouro, maçã dourada. Esse village é o melhor de todos. Eu vou levar vocês lá pra casa, hein. Sai fora, moleque. Ai, essa não. Parece que apareceram alguns Creepers aqui. O problema é que ele é de ouro e eu não sei o que ele faz. Mas parece que eu descobri. Ele explode e deixa tudo em ouro. Até que esse Creeper não é ruim, hein. Vem pra cá, Creeper. Uhul. Olha que massa. Eu consigo transformar tudo em ouro. Só matando o Creeper. Ah, gostei. Ai, parece que além do Creeper tem esse hug aqui. Sai. Ele é muito forte. Deixa eu tentar acabar com ele. Eu ia falar que ele dropa ouro, mas na verdade é efeito da minha super espada. Haha. Agora sim. Mas eu já tenho tanta coisa boa que o village deu que eu não sei nem o que ele dropou. Abra o alas para o rei da viajando. Haha. O rei do ouro. Tudo isso é muito legal, gente. Eu espero que vocês estejam gostando também. Mas esse portal que me levou para a dimensão do ouro é muito massa. E pelo visto agora, chegou a vez da viajando virar o deus do ouro. Então eu só preciso clicar. Eu espero muito que vocês tenham se inscrito. Porque agora é a hora de virar o deus do ouro e enfrentar aquele villager. Então vai. A cada missão eu vou ficando mais expert no craft de ouro. E parece que agora eu vou virar o god do ouro. Pelo visto eu ainda estou com a minha skin de ouro e não tenho nenhuma proteção. Então eu preciso é fazer logo a minha armadura de ouro. Mas não aquela armadura normal. Uma super armadura. O peitoral já está pronto. Já tenho a calça. As botas. E agora o capacete. Agora é só vestir. E ficar mais bonitão. O que está acontecendo? Eu não acredito. Parece que essa armadura dá esse efeito de chuva. Chuva de ouro, obviamente, né? E além disso ela me dá todos os efeitos. Olha o tanto de coração dourado que eu tenho. Aquele villager vai ver só. E agora, além de transformar aonde eu ando em ouro. E também de fazer chover ouro. Eu consigo pegar essas barras. E criar o meu super ajudante. Quando eu clio no bloco de ouro. Eu tenho o pet de ouro. Mais conhecido como seguranças do Davi Ajano. Eu vou fazer um monte aqui para mim. Porque segurança nunca é demais. Pet, 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 pet. Todos os meus filhinhos. Muito bom, muito bom. Agora que eu tenho um exército. Eu estou pronto para acabar com aquele valentão. Se aquele valentão tentar me atacar. Igual esses zumbis aqui. Os meus pets vão acabar com ele. Que na verdade eu não preciso nem de ajuda. Porque eu estou no meio de todo mundo. E essa armadura é muito boa. Pega ele, pets. Parece que aquele villager valentão vai se arrepender de ter mexido comigo. E com meus pets de ouro. Olha só, ele está em casa. Estou vendo ele se mexer ali. E aí seu metido, está em casa? O que você quer garoto? Quer apoiar de novo? Quero, isso mesmo. Eu quero apoiar. Vem aqui fora para você ver o negocinho. O que é isso? Tudo virou ouro. Ah, exatamente. E agora é você que vai virar? Toma. Vem me atacar, vem. Experimenta mexer comigo. Você vai ver só. Um pendinho do meu pet de ouro fez o villager desaparecer. Muito obrigado, pets. E é isso aí, gente. Sempre tem que ter respeito com os outros. Independente de ouro, de diamante, de qualquer coisa. Tem que respeitar todo mundo. E ó, eu quero ver todo mundo que vai escrever ouro aí nos comentários, tá bom? Lembra que eu sempre estou dando coração e estou tentando responder todo mundo. Então comenta aí, ouro, para eu saber que você chegou até o final também. Cadê meu aluguel? Ah, ah, o que está acontecendo aqui? Seu villager, o que você está fazendo aqui? Eu vim recebendo o aluguel, seu caloteiro. Ah, é verdade. O aluguel, pera lá, pera lá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu estou sem nada. Não tem nenhum dinheiro. É, só tem essa mochila aqui. Mas pelo que eu lembro, acho que não tem muita coisa boa aqui dentro. Olha só, só tem carvão. Faz um tempo que eu não abro ela, pelo visto. Ah, seu villager, se você quiser, eu tenho essa mochila aqui. Pode ficar para você. Hum, essa mochila. Mas espera lá, não tem nada que presta aqui dentro. Sai logo da minha casa, moleque. Anda, sai logo daí. Pode sair. Ah, eu não acredito. Expulso da minha própria casa. Fique pensando bem, aquela casa nem era minha. Fala, garoto. O quê? Você está falando comigo? Mas é lógico aí. Você está mó tristinho. Fica triste não. Ah, para você é fácil falar para eu não ficar triste. Olha o tanto de dinheiro que você tem. A sua casa tem chão de dinheiro, tem parede de dinheiro. E até você é todo de dinheiro. Pelo visto, alguém está tendo uns probleminhas com o dinheiro, né? Mas eu vou te ajudar, garoto. Já sei. Você vai fazer uma missãozinha para mim. E aí eu te ajudo a ser milionário. Pode ser? Espera aí. Você está falando milionário? Ah, eu não acredito. Eu quero, eu quero. Por favor, por favor. Ah, então está bom. Como sua primeira missão, então, você vai ter que minerar dinheiro para mim. E vai ter que ser rápido, hein? Então é melhor correr. Minerar dinheiro? Mas, pera lá. Eu não tenho nem picareta. Eu não tenho nada. Ah, fica tranquilo. Pode pegar isso aqui para você, ó. Ah, então está bom. Espera aí que logo, logo eu vou trazer um dinheirinho. Aí eu vou ficar milionário. Eu esqueci de falar, mas você só tem um minuto, viu? Ah, o quê? Um minuto? Vai, rápido, rápido, rápido. Essa é a minha única chance de ficar rico. Eu não posso vacilar. Então vai que eu tenho que achar esse dinheiro. O problema é que só tem pedra aqui. Ah, não está dando nem para passar. Ah, morceguinho. Você não viu nem o dinheiro por aí, não. Vai. Ah, eu não acredito. Eu consegui. Vai, vai, vai. Pera, 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 pedra, 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 pedra. Ah, agora sim. Agora eu só preciso subir e pegar porque o tempo já está acabando. Parece que da Viajana agora tem dois reais. Prontinho. Consegui minerar. Ah, que maravilha, hein? Você conseguiu mesmo. Parabéns. Mas agora, para você ser um milionário de verdade, você vai precisar de ferramentas de milionário. Ferramentas de milionário? Como assim? Ai, ai. Ué, é só pegar essa graninha aí e fazer a ferramenta. Ah, entendi. Mas, pelo visto, eu ainda vou precisar de graveto. Deixa eu aproveitar essa árvore aqui. Tábua. E agora aqui em cima. Prontinho. Gravei. Agora eu vou entrar nessa casa aqui que era minha, né? Aproveitar que ninguém está vendo e fazer aqui. Deu certo. Eu consegui a espada de dinheiro. Agora eu só preciso testar essa belezinha aqui. Ela parece muito forte. Olha só. Dois ataques e o zumbi já era. Mas, pera lá. Parece que ela também dropou dinheiro. Uhul. Parece que eu já comecei a ficar milionário. Agora eu só preciso pegar essa graninha e fazer as outras ferramentas. Primeiro a picareta, o machado, a pá e a inchada. Ah, fala sério. Isso é maneiro demais. Eu já vou testar a picareta nessa mineração aqui. Inclusive, já está cheia de minério de dinheiro. Olha a velocidade que eu consigo quebrar isso. Ela quebra uns 10 blocos por vez. E eu não preciso nem mais daquele bloco de dinheiro. Porque qualquer bloco que eu quebrar, ela me dá dinheiro. Agora, se a espada me dá dinheiro, se a picareta me dá dinheiro. Eu acho que pegar essa terra com a pá também deve dar uma graninha. Olha só a velocidade dela. E para variar, mais din-din no bolso do Davi Ajana. E a mesma coisa deve acontecer com essa inchada. Eu só tenho que arar essa grama. Então é muito dinheiro. Porque até arando a grama, eu ganho um monte de real. Eu acho que o machado também não vai me desapontar, né? Acho que é só eu vir em qualquer madeira e... Uhuhuhu! Está dropando dinheiro. Mas espera lá. Parece que eu vi cair uma maçã. E essa maçã está um pouquinho diferente. Ai, o que são essas partículas? Está cheio de partícula aqui. Sai para lá. Ah, espera lá. Quando eu tiro a maçã da mão, elas diminuem. Então essa partícula é dessa maçãzinha especial. A maçã de dinheiro. Não consigo nem me ver. Deixa eu tentar comer uma. Eu já vi que aumentou um coração. Pelo visto, eu estou cheio de efeito aqui também. Tenho velocidade, força. Já vou até testar os efeitos. E agora, o zumbi que eu matava com dois hits. Agora é uma espadada e tchau, tchau. Mais dinheiro na conta do Davi Ajana. Mas eu estou pensando aqui. Agora que eu já tenho essas ferramentas de dinheiro. E eu tenho essa maçã de dinheiro. Eu acho que consigo pedir mais coisa para aquele cara ali. O milionário da vila. Se eu tentar convencer ele que essa maçã de dinheiro é uma maçã de esmeralda. Ele vai crescer o olho e vai tentar vender para todos os villagers. Então acho que eu consigo alguma coisinha por elas. Ô, milionário. Deixa eu falar uma coisinha para você. Nói. Que maçã irada na tua mão. É, pois é. Essa daqui é uma maçã de esmeralda. Você não está afim de comprar ela, não? Ela só vai custar um pack de dinheiro. Ah, que massa. Eu quero sim. Manda ela para cá. Manda ela para cá. Ah, tá bom. Pega aí. A maçãzinha de esmeralda para você. Ué, mas pera lá. Tem uma coisa estranha aqui. Está escrito maçã de dinheiro. O quê? Aonde é que eu vim parar? Ah, você achou mesmo que fosse me enganar, né? Ah, essa não. Acho que ele sabia que não era maçã de esmeralda. Ah, mas é lógico. Eu tenho milhares dessas maçãs aqui. O que você está pensando? Ah, foi mal, foi mal. Eu só queria ficar milionário aí, por favor. Diz que você ainda vai me ajudar. Ai, ai. Você nunca vai aprender mesmo, né? Eu até posso te ajudar. Mas agora as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis para você. Difíceis? Como assim? Digamos que você vai ter que pegar uma coisinha para mim lá no banco. Hehehe. Ah, essa não. Parece que eu vou ter que roubar o banco da cidade. Essa não é uma coisa muito legal. Mas pelo visto, eu acho que eu não tenho muita escolha por aqui. Olá, seu golem. É, eu gostaria de... Não. Por que? Por que vocês estão me atacando? Ah, eu não acredito. Eu acho que aquele golem lá escutou que eu queria roubar o banco. Eu não falei nada não, cara. Sai para lá. Eu só preciso atrair ele mais para cá. E... Toma. Ha, ha, ha. E agora, hein? É, na verdade, agora eu só preciso acabar com mais 50. Vai. Ih, vem para cima de mim. Eu tenho a espada do dinheiro. Eu quero ver quem é que vai ser capaz de me frear. Eu estou aqui querendo assaltar o banco. E já vou ganhando até dinheiro quando eu bato em vocês. Por aqui... Com licença, senhora ovelha. Eu tenho uns golems policiais para acabar. Ih, é, é, é. Pera lá, pera lá. Não é para vocês me atacarem, não. Eu que tenho que acabar com vocês. Ha, ha, ha. Está viajando o rei do dinheiro. Rápido, senão o alarme de segurança vai soar. E daí já era. Aí tem mais golem aqui. Toma, golem policial. Você também. Sai para lá, chulé. Ei, villager, se eu fosse vocês, eu me falaria onde que fica o cofre desse banco. Eita, eu acabei com ele sem querer. Ai, foi mal, villager. Agora esse golem vai vir com mais raiva ainda para cima de mim. Que isso se ele conseguir chegar? Porque tem mais um aqui que eu também já acabei. Ha, 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 ha. Parece que aquela ali é uma sala. E tem até mais golem dentro. Ai, a questão é se vai ser seguro aqui dentro. Eu preciso logo desse tesouro. Se eu fosse vocês, golem, eu falaria logo. Ai, rápido, deve ser aqui. Entra, entra, entra. E agora, golem? Eu quero ver vocês me pegarem aqui. Ainda bem que eles são mais altos e não passam pela porta. Ah, olha só. Tem um baú. Ai, o único problema é que esse baú precisa de senha. Aonde será que vai estar a senha desse lugar? Uh, uh, uh. Eu não acredito. Quem que bota a senha do cofre aqui do lado? E ainda bota a senha de um, dois, três. Vamos tentar. Um, dois, três. O quê? Nuva de dinheiro. Nossa, agora está caindo muito dinheiro. É, o problema é que esse dinheiro é só o efeito. Esse dinheiro não está entrando no meu inventário. Mas eu espero que essa luva aqui me ajude a acabar com esses golems. Oi, senhor golem. Uh, pelo visto ela é forte. Olha só. Um soquinho. É, eu estou parecendo um boxeador. É, é, é. Parece que não deu muito certo. Pelo visto eu estou de volta. E não estou preso. Ah, isso mesmo. Você conseguiu a minha luva do dinheiro. E já que agora você está com essa luva aí, vamos ver se você é realmente um bom lutador. Mas espera lá. Por que eu estou no meio dessa galera? E por que eu estou sem roupa? Estou só com essa luva de boxe? Pelo visto aquele milionário, ele quer mesmo que eu teste as minhas habilidades no boxe. Igual eu dei um soco nessa galinha aqui. O único problema é que tem tanto raio laser aqui. É, e que é capaz de eu me fritar todo. Então eu tenho que pular eles. E ao mesmo tempo, usar as minhas habilidades de lutador. Uh, uh, uh. Acertei mais. Corre, corre, corre. Ha, eu fui o último. Agora que o laser está vindo, eu vou aproveitar para pegar o pessoal agora. Isso. Ha, peguei vocês. Eu só espero que o laser não me pegue também. Uh, uh, uh. Corre, 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 corre. Ha, parece que eles foram queimados antes de mim. Está viajando o lutador. Ganhou esse combate. Pelo visto, eu aprendi a dar um soco muito bom. É isso aí, meu amigo. Agora que você já aprendeu a dar soco, acho que você já pode fazer sua armadura. Está dizendo que eu vou conseguir fazer uma armadura de dinheiro também? É, exatamente. Já foi desbloqueada. Ai, mas que maravilha. Eu acho que eu vou aproveitar essa antiga casa aqui. Quer saber? Eu não quero nem mais saber dela. Eu vou usar essa mesa de trabalho e fazer a minha mais nova armadura. Peitoral, calça, as botas de dinheiro e também o capacete. Agora eu só preciso vestir tudo e ficar... É, eu ia falar bonitão, mas não está nem aparecendo o meu rosto. Deve ser porque essa armadura é muito boa. Ah, e essa não. Parece que tem vários zumbis indo atrás do milionário. E eu vou ter que acabar com eles para ajudar o milionário. Sai para lá, zumbizada. O que vocês estão pensando? Fica tranquilo, meu amigo. Eu já vou te salvar. O quê? Ai, parece que eles estão fortes demais. Ainda bem que eu tenho a minha armadura de dinheiro. Na verdade, na verdade, a minha vida está indo embora. Eu já mandei vocês irem embora, zumbi. Vocês esqueceram que eu sou o mais novo milionário daqui? Pode sair. É, agora complicou. Socorro! Faz logo mais uma arma. Como assim mais uma arma? Eu não consegui nem dar conta desses zumbis aí. Você precisa fazer a pistola de dinheiro. Rápido, pega dois gravetos e dinheiro. Dois gravetos e dinheiro. Ai, isso aqui eu preciso ser muito rápido. Porque eles estão na minha cola. Acelera, acelera, acelera. Rápido, entra aqui. Dois gravetos e dinheiro. Uh, deu certo. Pistola de dinheiro. Agora eu quero ver, zumbizado. Quem é que vai me acertar? Porque o Davi Ajando consegue atirar dinheiro em todo mundo. E o melhor é que ele fica longe. Então aquele zumbi não consegue me jogar para o alto. É isso aí. Acaba com ele. Ah, vem para cá, seus zumbis fedidos. Parece que vocês não dão conta de tanto dinheiro, não é mesmo? Vocês não imaginavam que o Davi Ajando ia ficar quase um milionário. É, daí você está exagerando, né? É, na verdade exagerando um pouquinho. Mas pelo menos eu estou salvando a sua pele. Então vê se me agradece. Ih, eu acho que você já pode sair daí, seu milionário. Ah, isso aí. Muito obrigado, Davi. Falando nisso, agora eu vou deixar você ficar um passinho mais perto de se tornar um milionário. Tá, agora eu entendi o que ele falou de missão. Eu já estou aqui com... Ai, ai, ai. Quase que eu caí. Acelera. Ah, passei por cima. Eu ia falando que eu já estou aqui com o meu terno do dinheiro prontinho para completar essa missão. E conseguir desbloquear mais uma técnica de milionário. Eu só preciso ser mais rápido que todo mundo. Vai, vai, vai. Uhul. E prestar muita atenção. Porque aqui, o meu tempo vale muito dinheiro. Então eu não posso vacilar. Aqui. Uhul. Davi Ajando chegou. E olha só, não tem nem ninguém atrás. Eu vou é ficar muito rico mesmo. Uhul. Uhul. Tá viajando com o terninho de dinheiro. É imbatível. É. Pra onde foi parar meu terno, cara? Eu gostei tanto dele. Ah, meus parabéns. Pode ficar tranquilo que eu tenho uma coisinha bem melhor que terno aqui pra você. Acho que você vai gostar bastante. Pega aí. Bem melhor que terno. Deixa eu ver o que é isso daqui. Amuleto. Mas o que eu vou fazer com isso? É um amuleto da sorte? Ah, digamos que sim. Experimenta clicar com ele. Clicar com ele. Ah, sim. Uhul. O que é isso? Apareceu o kiwi de terno. Igual o terno que eu tava. Cada vez que eu clico, aparece o kiwi. E esse kiwi tá parecendo um segurança. Ô, kiwi. Você gosta de dinheiro, cara? Acho que eu consigo dar dinheiro pra ele. E ele me ajudar? Ah, olha só. Tá todo mundo aceitando dinheiro. É. Vocês são meio interesseiros, hein? Ah, mas tudo bem. Ah, eles tão até vindo atrás de mim. E se algum zumbi tentar me atacar... É, vocês vão me defender, né? É, pera lá. Pega o zumbi! Ha, ha, ha. O kiwi tá atacando o zumbi. Então quer dizer que eu possa ficar tranquilinho aqui. Eu até esqueci de dar dinheiro pra esses aqui. É, pega dinheiro, galera. É pra vocês ficarem me vigiando. Não foge, não. Ah, agora sim. Ele tá comprado. Ah, muito bem. Pelo visto você gostou do seu segurança. Isso é bom. Porque você vai precisar deles na sua próxima missão. Ha, ha, ha. A minha próxima missão? Mas como assim, cara? Por que que o kiwi vai ter que me ajudar? Porque agora você vai precisar encontrar o aldeão milionário. Ha, ha, ha. É, parece que agora eu vou ter que enfrentar o castelo do rei villager. Ainda bem que eu tenho meus seguranças. Eu acho que esses daqui tão bons. Porque o kiwi é muito forte. É, o seu villager. É, não queria falar nada. Mas é melhor você correr. Ha, ha, ha. Pega ele. O que que tá demorando pra matar? Acaba logo com ele. É, isso aí. O kiwi é forte demais. O único problema é que parece que tem mais 500 villagers aqui dentro. Cuidado, cuidado, ele é forte. É, mas o kiwi é muito mais. Então sai pra lá. E ainda viajando, tá entrando com o seu segurança. Não, sai, sai, sai. O kiwi vai pegar vocês. Vocês ainda não entenderam. Eu tenho meus guarda-costas. Então eu só tenho... É, alguém abrir a porta pro guarda-costas? Alguém abre a porta pra ele. Senão ele vai me pegar. É, isso aí. Ele conseguiu entrar. Taca todo mundo. Eita, parece que aqui eu vou precisar de mais segurança. Alguém chama reforço. Ah, eu não acredito. Tem mais villager bombado do que eu imaginei. Então eu vou precisar de muito mais segurança. Apareçam, kiwi. Ha, ha, ha. Eu tenho até uma fila, ó. Tá todo mundo posicionado em fila. O único problema é que agora eu vou ter que pegar todo o meu dinheiro. E também apertando neles. Porque sem pagamento, esses caras não querem trabalhar. E na verdade tá certo, né? Porque todo mundo precisa de dinheiro pra trabalhar. Senão como que eles vão sobreviver aqui no Minecraft? Ah, eu acho que uma grande parte já tá pago. Vamos ver se eles vêm atrás de mim. Vem pra cá, kiwi. É, parece que só tem um pouco querendo vir atrás. Eu acho que eu vou pegar o meu dinheiro e vou dar pra esses outros aqui. Pega o dinheiro. Ha, todo mundo recebendo dinheiro. Vamos fazer o teste desse villager. Pega ele. Uhul. Olha o tanto de kiwi indo atrás dele. Ah, ele não durou nem um pouquinho. Então eu acho que agora... Eu e meus guarda-costas já estamos prontos para entrar. Com licença, seus villagers. Ah, agora vocês vão ver só. Uhul. Toma essa. Não, sai pra lá. Sai pra lá, kiwi. Eu preciso de você. Ha, isso aí. O kiwi acabou com ele. Agora só faltam mais esses aqui. É, o problema é que essa sala tá muito apertada. Porque esses villagers são muito fortes. Ha, é, é. E também pelo fato de eu ter 500 seguranças. Mas a gente já tá acabando. Estamos chegando aqui no rei villager. Eu só preciso eliminar esses villagers que estão aqui dentro. Então ataca um por vez. E aí o kiwi faz o resto do trabalho. E agora só restou esse villager aqui. Ha, vem pra cá, cara. Eu não posso atacar o rei. Ha, agora sim. Agora, seu rei. Se você não me importa, parece que você tá me devendo alguma coisinha. Hum, muito bem observado. Se você tocar em mim, estará mais próximo de ser o milionário. Então eu só preciso tocar... Ha, o que que é isso? Nossa, parece que quando eu relo no rei, ele dropa um monte de armadura. Olha só pro meu inventário, já tá tudo cheio. Peitoral milionário, a bota do milionário e também a calça. Uh, uh, uh. Isso me deu um monte de efeito. Agora sim, eu tô super rápido aqui. Ha, ha, ha. Mas agora, você vai ter que completar a sua próxima missão. O que eu temi aconteceu. Pelo visto, a minha missão vai ser na fase do Block Dash. Aqui no StumbleGuys, é, eu não sei se vocês sabem. É uma das fases mais difíceis. Ainda bem que eu virei um super pirata de ouro. Isso quer dizer que eu já tô cada vez mais perto de me tornar um milionário. Porque o milionário do Minecraft, ele é todo de ouro também. Ha, o único problema é que eu preciso ganhar essa fase. Ainda bem que eu tenho o meu soquinho pra acertar todo mundo. É melhor vocês ficarem espertos, hein. Porque da Viajando, o futuro milionário está na área. Toma, soquinho também. Vamos, vamos. Agora eu tenho que ficar ligeiro. Eu ficar muito focado no soquinho. Aí, 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 vai. Eu vou acabar. Uh, uh, eu consegui pular. Eu até não consegui falar, porque eu tive que concentrar. Ah, ha. Pelo visto, da Viajando acabou com todo mundo. He, he, he. Ih, uh. Mas, pera lá. Esse lugar tá um pouquinho estranho. O céu tá verde igual ao dinheiro. As árvores também estão da cor do dinheiro. E tem uma pirâmide de dinheiro. É, o único problema é que ela tá cheia de policial protegendo. É, mas eu tenho certeza que deve ter algo muito valioso lá dentro. É, valioso o suficiente pra eu virar um super milionário. O único problema mesmo são esses golems. Ainda bem que eu tenho os meus super seguranças. É, Kiwis, agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu preciso de pelo menos um Kiwi pra cada cinco golems. E agora eu preciso é dar dinheiro pra todo mundo. Pega dinheiro aqui, rapaziada. Mas, além disso, eu vou é precisar da ajuda de vocês. Pra eu conseguir virar um milionário aqui no Minecraft e não ser mais expulso de casa, eu preciso que todo mundo deixe aí nos comentários escrito dinheiro. Quem deixar escrito vai ganhar muito dinheiro. Igual eu tô ganhando aqui. Então vai, pessoal, escreve dinheiro enquanto eu tô dando dinheiro pro Kiwi. Ah, beleza. Eu acho que agora eu já tô pronto. Eu só preciso pular aqui. É, parece que eles já me viram. É, Kiwi, vocês sabem muito bem o que fazer. Acaba com eles. Uh, uh, uh. Ah, eu também tô muito forte porque agora eu tenho a armadura do milionário. Então, golem, vocês podem vir pra cima que eu sou praticamente imortal. Ha, ha, ha. E eu ainda tenho a minha pistola de dinheiro. Ah, eu quero ver que esses golems se meterem comigo. Com o meu super efeito da armadura, ninguém vai ser capaz de relar um dedo em mim. É, eu só tenho que tomar cuidado pra não acertar o... É, 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 isso que eu ia falar. Se eu acertar o Kiwi, o Kiwi já era, porque eu tô muito forte. Então eu vou colocar mais Kiwi aqui pra eles destruírem todos os golems. Ha, Kiwi infinito. Ha, mas pera lá. Parece que eu tô vendo alguma coisa aqui em cima dessa pirâmide. Sobe, 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 sobe. Nossa, tá parecendo uma arma de dinheiro. Ah, eu vou deixar eu colocar ela e eu só preciso mirar em algum lugar. Eu vou mirar lá pra baixo. Vai. Nossa. É, eu acho que é melhor eu não ficar brincando com isso daqui, não. Ele explode muito. Olha só, eu miro e pá, explode tudo. É, eu vou destruir a pirâmide de dinheiro dessa forma. Eu só vou pegar a minha picareta aqui e vou minerar aqui pra baixo. Ha, ha. Vem comigo, Kiwi. Vocês ficam vigiando atrás e eu vou ver o que tem de valor nessa pirâmide. Nossa, esse bloco aqui, ele é diferente de todos os outros. Ele é o bloco supremo de dinheiro. Aí cada um que rela nele ganha coração. Olha só pra isso, meu coração aumentando. Ha, assim fica muito fácil. Eu relo nele e minha vida vai ficando infinita. E eu ainda posso subir em cima dele e ganhar XP infinita. Ha, olha só a minha barra de XP aumentando só porque eu tô em cima dele. Agora eu só tenho que pegar esse bloco pra mim e prontinho. Ha, acho que agora eu já posso ser considerado um milionário. Ha, ha, ha. Ih, ih, ih. Depois de duas semanas, o meu portal pra vida real tá finalmente pronto. Eu tenho até esse ativador feito exclusivamente pra levar qualquer um pra vida real através desse portal. Ai, ai. E pensar que o Lopers e a Aninha acharam que eu nunca fosse conseguir. Eu vou até lá falar com eles. Ah, eles vão ficar morrendo de inveja. Mas pera lá, por que que tá caindo água da casa da Aninha? Ah, ah, Lopers, você que tá aí em cima. Ô, Davi, como é que vai, cara? O que você tá fazendo? É, então, eu tô fazendo uns testes aqui. Olha lá, Gine, cara. Com a casa da Aninha, essa casa feia. Ah, ô, Aninha. Oi, o que vocês tão fazendo aqui dentro de casa? O Lopers tá destruindo sua casa, hein? Para, Lopers, sai pra fora. Ó, 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 ó. Você sai daqui, hein? Você sai daqui, hein? O que que é isso? Vocês tão vendo, né? É por isso que eu sempre falo pra vocês. Enquanto eu fico me dedicando em coisa importante, vocês ficam só brincando, né? E pensar que agora eu tenho o portal mais valioso do Minecraft. O que que você tá falando, cara? Portal valioso. É, eu falei pra vocês que eu ia fazer um portal que era capaz de levar qualquer um pra vida real. A gente só tem que atravessar aqui. Esse cara tá doido, Aninho. Uhul, aí, ó. Tô na vida real. Você tá me vendo aqui, Lopers, vida real? Ih, nem funciona lá. Como assim, cara? A gente tá no Minecraft. Vocês não são nada espertos mesmo. Obviamente que eu não ia deixar o portal ativo, né? Pra ativar, eu tenho que usar esse ativador feito especialmente em sobre medida. Não tem como ir pra vida real, cara. Você tá maluco. Você tá literalmente viajando da viajando. Ah, vocês vão se arrepender de ficar me zoando. Depois de duas semanas, o portal tá finalmente pronto. Ah, isso não é muito bom. 3, 2, 1, vai. Que isso? Como assim? O que que tá acontecendo? Deu certo? Ih, lógico que deu certo. Ih, esse lugar tá muito diferente. Eu vou logo testar. Vamos entrar. Vai. Lopers, onde a gente tá? Tá parecendo um estúdio. Olha isso. Tem até essa tela verde. Tem até um estúdio de gravação. E olha só, tem até várias telas. E esse computador aqui também. Nossa. Tem de tudo aqui. Eu gostei muito desse computador, Davi. Ele é muito legal. Tem até o bonequinho do Lopers ali dentro. Será que esse é seu computador na vida real? Eu quero ele, cara. Eu quero levar ele. Aí, então tem que escolher rápido. Porque a gente só pode pegar uma coisa daqui. Ah, pera. Esse Lego aqui eu não quero levar pro Minecraft, não. Então eu vou deixar ele aqui. Ah, então pega o computador, Lop. Por exemplo, eu também queria o computador. Acho que eu vou ter que pegar esse pequeno aqui. Acho que esse daqui vai dar pro gasto. Então vamos. Vai. Nossa. Vocês voltaram. Ah, Nia, por que que você não foi? Você ficou com medo? Ah, eu fiquei com medo. Falei, vai saber o que que vai dar lá. Fiquei por aqui. O que que aconteceu lá? Me conta. A gente foi na vida real mesmo. Sério? A gente tava tipo num estúdio dessas pessoas aí que são youtubers. Olha, eu trouxe o computador. Que demais. Eu quero. Igual o computador daquele estúdio lá, Lopers. E eu tô com esse super notebook, igual o que eu peguei. Mas o problema é que o portal foi corrompido. Parece que a gente nunca mais vai voltar pra aquele estúdio. Ah, ele quebrou. Ainda bem que temos mais quatro portais pra ir em outros pontos da vida real. Ah, agora vocês estão interessados, né? Agora eu quero ir mesmo. Como vamos pro próximo? Mas peraí que eu vou testar meu computador um pouquinho. O que que acontece se eu clicar aqui? O que? Códigos hacker. Eliminar alvo, trocar game mode. Ah, eu gostei desse daqui. Deixa eu botar uma coisinha aqui. Que computador é esse aí? Só pra fazer um teste. Não! Que computador é esse? O Lopers morreu. Como assim morreu? O que que tá acontecendo? Não sei. Morreu de novo. Ai, ai. Parece que agora eu tenho um computador hacker. Ah, mas não é justo. Eu devia ter ido lá com vocês. Agora eu quero ir nesse. Vamos, vamos, Ness. Como que liga esse negócio? Fica tranquila, Aninha. Dá uma olhada. Eu tenho mais ativador aqui. Você não foi porque não quis. Ninguém mandou ser cagona. Ah, bem cá, sou. Enquanto vocês ficam brigando, eu vou ativar esse daqui. Vocês estão prontos, né? Só que eu acho que agora a gente vai pra um lugar diferente. Aí, três, dois, um, vai. Uou, funcionou, funcionou, funcionou. Vamos, 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 eu quero ir, vamos. Agora eu passei, vamos. Finalmente ele fica forte. Vamos, o Minecraft é daqui, hein? Vocês estão uns franguinhos. Franguinhos? Olha só pra você. Quer saber, cara? Eu já vou pegar o meu primeiro item da vida real e levar pro Minecraft. Então vai. Tchau. Uh, até que ele tá forte. O Lopers pegou esse aí. Eu vou pegar esse menorzinho aqui pra eu levar. Nossa. Até a Ana tá forte. Vai lá, não pega o seu, gente. Eu vou voltar pro maior. Ai, tá bom, tá bom. Ai, eu vou pegar esse grandão aqui. Olha, vai pegar o maior ali. Vai, 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 vai. Força. Ele soltou o peito. Ah, não. Vamos, calma, vamos, calma, vamos. Bora, gente, bora. Pega o seu, Lopers. Vamos, 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 vamos. Por que que tá tão apertado assim? Tá louco? Ai, chega pra lá. Ai, ai, tá entalado aqui. Ai. Gente, por que vocês estão tão grandes? Hum, seus francos, eu fiz academia na vida real. Nossa, agora que eu vi o meu tamanho. Até a minha bundinha tá musculosa. Cuidado com a cabeça. Você tá jogando esse pezinho aí, Lopers? Dá uma olhada no peso que eu consegui, porque eu peguei o maior peso da academia. Caramba, eu peguei só esse aqui. Qual o peso da minha? O do Lopers é menor que o da Ana. Isso, não é mais pesado. Olha aí, é muito mais pesado, mais robusto. Ah, seu frangolina. E o que que teu peso é capaz de fazer? Isso aqui com ela. Eu acho que eu vou testar o meu peso, mas ele é tão grande que eu não vou testar aqui perto não. Vai que destrói os portais. Você nem sabe o que ele faz, cara. Você tá se achando com esse pesão aí, né? Ah, ah, é? Então dá uma olhadinha nisso daqui. Que isso? Caramba! Eu sei que ele é um buraco. Ele criou um túnel. Ai, cara, você vai me derrubar. Toma cuidado. Parou, parou. Vou morrer, hein, vou morrer, hein. Ué, o mano não faz nada. Eu disse que é o peso mais leve, ele é inútil. Ou seja, esse pezinho aí não faz nada, né? Mas tá tudo bem, Aninha. Olha o tanto de músculo que você tem. Ah, músculo mais. A Aninha tá mais forte que a gente. Tô mesmo. Vocês estão perdendo tempo aí. Eu não sei se vocês perceberam. O segundo portal foi destruído, mas a gente ainda tem três pra entrar. Então vamos, vai! Ah, não tá ligado. Tem que ligar. Eu já vou ativar esse portal aqui. Três, dois, um, vai! Nossa. O que que vai ter coragem de entrar nesse agora, hein? Eu vou! Ah, então vamos! Ah, Lopers, pra onde você trouxe a gente? Eu falei que não precisava mais entrar. Aonde que a gente tá, Lopers? Eu tenho uma TV aqui, mas eu não quero TV. Eu já peguei um computador. Eu tenho meu PC hacker, eu lá quero saber de TV. Gente, a gente tem que achar alguma coisa rápido. Muito rápido. Eu vou procurar, vou procurar. O que que tem? Vou procurar pra lá. Mas o que que você vai pegar, Davi? Ah, eu não faço ideia. Eu vou dar uma olhada aqui. Vai pegar o seu, rápido. Eu acho que aqui deve ter alguma coisa. Vamos ver. Nossa, tá cheio de bola. Aí tem até um rostinho. Mas espera lá, não pode ser. Será que esse daqui é um minério de esmeralda? Ah, eu tirei a sorte grande disso aí. Ah, eu preciso achar alguma coisa e chover. Vai, Ana, eu já tenho a minha esmeralda. Rápido, rápido, rápido. Estou vendo um rabo aqui. O que que é isso aqui? Um rabo? Como assim? Achei um gatinho, amor. Um gato? Ah, eu quero ver ele lá no Minecraft. Eu vou levar ele. Nossa, Ana, que gatinho mais bonito. Nossa, não mais que esse. Olha o tamanho dessa pantera que eu achei. É um rinocerote. É o gato que tem na casa de bruxa. Nossa, ele é igualzinho. Olha só. E ele tem até um dente afiado. Ah, então vamos. Porque eu já achei o minério de esmeralda. Então vamos. Ai, toda vez nesse aperto. Vocês estão muito grandes. Conseguimos. Eu traço um gatinho. Ai, que bonitinho. Nossa, e deu certo mesmo. Mas dá uma olhadinha no que eu tenho na minha mão. Caramba. Aquela esmeraldinha que você pegou se transformou nisso? É, é de esmeralda. Tá escrito aqui que é um canhão. Vamos ver só o que que ele vai fazer. É melhor sair de perto, Loper. Você tá forte, mas não tá imortal. Mira aqui nessa árvore. Nessa árvore, vai. Vai. Nossa. Olha o tempo de esmeralda que apareceu. Esse é o sonho de qualquer villager. Transformou tudo em esmeralda. Mas eu ainda prefiro o meu gatinho. Agora gostei. Esse portal tá só dando coisa boa. O nome do meu vai ser Fredinho. O nome do meu vai ser Luke. Hum, eu gostei dos nomes, hein. Mas, gente, ainda tem mais dois portais pra gente ir. Eu não sei se vocês ainda estão afim. Ah, é claro que eu quero. Vamos logo. Tem que ligar esse portal. Ah, fica tranquila. É três, dois, um, vai. Davi, acho que não funcionou dessa vez não, cara. Você contou errado. É um, dois, três. Eu não tava com o ativador na mão agora que eu vi. Eu tava com uma florzinha só. É muito enorme. Ativar, né? Deixa eu tirar essa flor daqui. Pronto, é. Três, dois, um, vai. Ih, último. Nossa, isso daí tá parecendo uma cozinha. Uh, então vamos logo. Vamos que eu tô com fome. Ah, vai, vai. Ah, gente... Onde é que chegamos? Eu não... Tá parecendo uma cozinha. Tem até esse fogão aqui. É o senhor. Parece que a gente tá na casa do pró. Caramba. Tá parecendo a casa do pró mesmo. A gente tá cheio de coisa. Com duas geladeiras? Nossa, é verdade, Aninha. Tem duas geladeiras mesmo. O que é isso? Gente, mas lembrando, a gente tem que achar uma coisa pra levar. Então eu vou procurar uma geladeira. Ah, eu tô com fome. Eu acho que eu vou querer comer alguma coisa. Nossa, tá cheio de ovo aqui. Eu vou pegar um ovo pra eu levar pra mim. O quê? Ovo? Ló, mas tem ovo de chocolate. Eu achando que era um ovo de galinha? Não, é de chocolate. Eu vou levar isso aqui. A gente vai ter que pensar em alguma coisa pra levar também. Olha o que eu achei aqui. Ah, uma batata. Uma batata. Deixa eu uma batata aqui em cima. O que que importa? Ai, mas o tempo tá acabando. Eu preciso achar alguma coisa. Ai, peraí, achei. Um miojo. É, eu acho que a única que se deu bem aqui é a Aninha. Ela tá com chocolate. Ai, não importa, não importa. Vamos. Ih, tô louco pra comer. Eu ganhei batata. Não gostei disso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Meu ovo de chocolate. Ô, Ana, o López ganhou a batata e não gostou, mas foi o que ele pegou. Mas olha, eu também tenho outra coisa aqui. Como assim? Eu acabei de ver o meu miojo, olha só que massa. Nossa, é realmente igualzinho o da vida real. Só que isso aí é de carne, o da vida real é de galinha. Ah, é verdade. Mas já tá ótimo. Eu vou é comer esse miojo. Mas pera lá, López. O que que é isso daí? É um canhão de batata. Caramba, para. Tá jogando batata. Não, não. Sai daqui, López. Sai daqui. Quer saber? Ovo de chocolate, pega eles. O que que é isso? Ovo dela virou o Villager. Você pegou um Villager de chocolate, Ana. É, pessoal, o Villager dá todinho para a gente. Copo de leite com todinho. Nossa, acabei de pegar aqui também. Mas já que vocês estão usando, eu vou comer meu miojo aqui. Come. O que que esse miojo faz? Miojo, monstro. Como assim? Apareceu alguma coisa aqui. Socorro, o miojo está querendo me atacar. Ah, gente, toma, toma o todinho rápido. Ele precisa ficar de joelho. Ficou gigante. E eu morri também. Ah, mas eu morri. Da viajando, tá enorme. Vamos acabar com esse miojão. Vamos. Joga peso de academia nele. Olha o meu tamanho. Vai, rápido, pega ele. Agora ele ficou pequenininho. Estamos muito fortes. Ele não faz mais nada. Vai, pega, pega. Toma, senhor miojo, vai. Acho que não sobrou é nada. Só esses miojinhos aqui. Eles já vão agora. Acabamos com ele aí. Só que o problema é que eu continuo com fome. Não deu pra comer aquele miojo muito bem. Eu tenho batata. Não, sai com essa batata pra lá. Eu sou o maior desse mundo, Aninha. Nem vem. Nem vem o tamanho da batata. Você é o mais nobre desse mundo. Eu sou sim, Lopers. Nossa, caiu o maior raio. E parece que o portal ativou sozinho, gente. Vai, anda logo. Vamos entrar. Lopers, Lopers. O portal quebrou. Não, a gente estava ali atrás. Você ficou brigando? Nem vem, sai daqui. O Debbie foi sozinho. E agora? Cadê ele? Ele foi na vida real sozinho. Teve que esperar ele voltar. Ai, que raiva. Nossa. Olha só pra isso. Parece que a gente está no mercado na vida real. Está cheio de coisa gostosa. Mas espera lá. Cadê o Lopers e a Aninha? Ai, eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Certeza que eles ficaram pra trás. Mas tudo bem. Pelo menos aqui tem Nutella. Olha só. Eu amo tanto Nutella. Afinal, quem não ama, né? Então, deixa eu guardar essa daqui. E agora eu vou ter que procurar alguma coisa pra aqueles pamonhas, né? Já que eles não vieram aí. Moça, com licença. Eu não tenho muito tempo. Vai, vai. Cadê? 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 Uh, está aqui. Tem banana. Ha! Para representar a família bananeira. Eu acho que agora está ótimo. Essa daqui eles vão gostar. Nossa, finalmente estou de volta. Debbie, você foi sozinho, cara. Você deixou a gente aqui. O quê? Eu entrei no portal. Vocês que não foram atrás. O portal fechou sozinho do nada. Ah, eu não sabia. Ele devia estar com algum problema, porque ele ativou sozinho também. Mas olha, se vocês forem ficar bravos comigo, eu não vou dar o que eu peguei pra vocês. O que você pegou, Volta? Não deu nem pra ver o que era o portal. O que que era? Dá uma olhadinha. Era um supermercado. Eu peguei uma Nutella pra mim. Ainda bem que eu não tive que pagar, porque estava super cara. Isso aqui é gostoso? Não, López. Essa Nutella é minha. Não acaba com ela. Pra vocês eu peguei, ó, uma banana pra cada um, porque a gente é a família bananeira. Ah, mas eu queria Nutella também. Eu queria Nutella com banana. O que? Essa banana, ela tá... Dá pra jogar a bananada nele, Lía? Nossa, meu... E é super forte. E agora a Nutella é toda nossa? É, a Nutella tá aqui comigo. Eu só vou comer ela. Itens especiais de Nutella. Ah, dá uma olhadinha no que eu ganhei. Uau, itens de Nutella, de chocolate. Ah, esses portais são realmente muito bons. Mas, López, sabe quem é bom de verdade? O quê? Quem? Quem ficou até o final do vídeo. Isso é verdade mesmo. Eu adoro quem fica até o final. E pra gente ver quem ficou até o final e quem gostou do vídeo, eu quero todo mundo digitando Nutella. Isso mesmo, porque eu, o López aqui e a Aninha, a gente vai dar coração pra todo mundo. Comenta aí, Nutella. Uhul! Duas horas minerando. Aleluia, achei esse diamante. Ué, mas não tá droppando nada de diamante? Nossa, eu tava mesmo precisando de ferro. Toma, golem. Toma. Ai, ai, eu não aguento toda essa nubice. Mas, olha, meus amigos, podem ficar tranquilos que eu separei aqui 20 dicas. Na verdade, 20 coisas que podem ser consideradas ilegais no Minecraft. Pra vocês não ficarem passando perrengue à toa. Inclusive, já deixei aí nos comentários quem será que é o mais noob de todos. Primeira dica. Você nunca deve derrotar um Creeper na água. É, eu acho que você descobriu o porquê, né? Não tem como correr na água. Daí você, que é espartinho igual eu, vai tentar atacar o Creeper e correr. O que vai acontecer? Você tá na água e o Creeper vai explodir. E aí já era. Então, jamais, nunca, ataque um Creeper na água. Você nunca deve tentar acertar um Enderman usando flecha. Eu não sei se você sabe, mas não dá pra acertar o Enderman com nenhum projétil. Você pode ficar o dia inteiro que não vai tirar nenhum dano dele. E vai mais uma dica, amiga, aqui pra todo mundo deixar de ser noob. É só você olhar fixamente para ele, que ele não vai te atacar de forma alguma. Agora, se você tira o olho dele... Corre, corre, bicho, ele fica bravo. Corre, corre. Vamos achar diamante. Vamos achar diamante. Vamos achar diamante. Ah, achei ferro, achei ferro. Nossa, é mais ferro. Vai, vem diamante, vem diamante. O que? Não, não, lava não, lava não. Você nunca deve cavar pra baixo no Minecraft, sério. Mas, se você quiser ir contra as regras e insistir, pelo menos cave de dois em dois blocos e fique no meio deles. Dessa forma, você pode cavar o primeiro, ver se é seguro e daí cava o outro. Igualzinho eu fiz aqui, ó. Eu cavei o primeiro, vi que tem lava e agora eu só faço um desvio e consigo me salvar. Isso sim quer ser inteligente. Nossa, mas que caverna escura. Deixa eu iluminar um pouquinho aqui. Ainda bem que eu tenho esse meu isqueiro aqui. Nossa, é muito melhor que tocha. Posso usar ele quase que infinito, olha só. Dá pra usar um monte de vez. Ah, tem só um zumbi aqui. Vai, não, vai, não. Além de ser uma péssima iluminação, porque o fogo vai acabar apagando. Depois que ficar escuro, além de nascer monstros, você ainda tem o risco de pegar fogo. Se você está começando a aprender um pouco de redstone agora. Uma coisa totalmente ilegal que você nunca deve fazer. É trabalhar com redstone perto da água. Se não, qualquer vacilo que você tiver vai acabar quebrando todo o circuito. E além de perder muito tempo, você ainda vai ter que reconstruir o circuito inteiro. Então, foge da água, hein. Tô precisando montar minha armadura de ferro, mas nossa, que preguiça de minerar. Eu acho que eu vou ter que testar a minha espada novinha no golem mesmo. Aproveitando que agora eu tô super forte com essa super espada de netherite. O quê? A espada foi fraca, não foi suficiente. Mas é claro que não vai ser suficiente. É porque você não sabe o jeito certo de derrotar o golem. O jeito certo é você atacar ele, correr muito, 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 muito rápido. E quando estiver bem longe, subir três blocos de altura. E aí, meu amigo? Pode relaxar e atacar o golem até na mão se quiser. Porque ele nunca vai conseguir te atacar daqui. E assim, você consegue ferro sem nenhum perigo. Muito fácil, né? Nunca tire uma flecha pra cima. Acho que eu não preciso nem dizer, né? Mas além de você poder acertar em você mesmo, pode acabar com alguma criação de animais que você tem. E isso vai dar uma dor de cabeça gigantesca depois. E olha que eu não tô nem falando da flecha de fogo, hein? Ou o arco de lava. Mas esse é um segredinho. Você nunca deve quebrar os minérios raros com uma picareta de pedra. Mesmo sendo novo no Minecraft, você precisa de uma picareta de ferro. Porque senão, a única coisa que você vai ter é void. E o esqueleto te atacando! Eu finalmente consegui um baiacu. Olha só que legal! Já vou colocar ele aqui. Ai, ai! Tem que tomar cuidado com esse bicho. Ele é perigoso. Isso, derrotei ele. Posso fazer o que quiser agora. Dá pra fazer até poção com ele. Se bem que eu também posso comer. Afinal, ele é um peixe, né? Vamos ver só quanto de fome ele vai dar. Ai, ai, ai! É claro que não. Você não pode comer um baiacu. Olha só como que tá a minha visão. Olha só, a minha casa ficou perfeita. Quero dizer, né? Antes feita do que perfeita. Mas tá dando pro gasto. Na verdade, olhando bem agora, a janela ficou legal. Acho que eu vou abrir ela mais um pouquinho. Isso, aqui na mesa também. De janela eu acho que tá bom. Mas olhando pra essa portinha, acho que dá pra fazer muito maior também. Agora é só fazer a vidraça aqui. Ih, eu tô sem areia. Ai, esqueci! Mas pera lá, vamos lá pegar rapidinho. Vixe, é melhor voltar logo. Já tá de noite. Uh, essa foi por pouco. Já vou colocar todos os vidros pra assar. E vai ficar incrível. E é por isso que você não deve deixar a sua casa sem portas e sem janelas. Você sabe que se você vacilar no Minecraft, vem um monstro e explode toda a sua casa. Olha só, um lobo. Ah, uma pena que eu não tenho osso aqui pra domesticar. Vamos pegar eles. Vem, pode vir. Não, 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 não. O lobo tá bravo comigo. Nossa, tem uma alcatéia inteira aqui. Ai, eles são fortes. Mesmo com você estando com uma espada de diamante, você nunca vai matar o lobo em um ataque. E se você não sabe, nunca se deve atacar um lobo. Porque sempre tem outros lobos formando uma alcatéia gigante pra te atacar. Então pensa cinco vezes, hein? Uma coisa muito legal é você quebrar os diamantes que estão em cima da lava. Fazendo com que todos os seus minérios preciosos e raros acabem caindo nela. Porque o correto seria você sempre minerar em volta dos minérios. Se você não sabia dessa, agora você sabe. E depois de tudo protegido, você pode começar a minerar. E graças a mim, agora você pode ficar rico no Minecraft. Nossa, eu vou criar um monte. Não quero nem saber. Ai, ai, acho que exagerei. Mas essa picareta é muito rápida. Olha a velocidade que eu quebro os minérios. Eu só não entendo porque os jogadores criam picareta de diamante. Olha só pra isso. Ah, vamos aqui pegar esse minério. Eita, que estranho. Não dropou nada. Ah, eu acho que a minha render deve estar muito alta. Deixa eu dar uma diminuída aqui, porque deve estar com lag. Nossa, e olha só que sorte. Diamante. Vamos pegar rapidinho com essa picareta aqui. Ué, 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 ué. Não tá dropando nada de novo. Que estranho. Ai, ai, você não aprende, né? Até a minha tia sabe que picareta de ouro é rápida. Sim, ela é rápida. Ela quebra tudo. Ela é veloz. Ela é ágil. Mas ela é muito ruim. Porque você quebra um pack de bloco e ela já quebra. E sem contar que você não consegue nem quebrar minérios raros usando ela. Ai, ai, meu mundo hardcore. Eu não tenho medo de morrer daqui, não. É muito de boa. Não, não. É, ai, não, eu não sabia. Então se eu morrer no hardcore, eu não posso nem ressuscitar. É, você tá me vendo aqui como fantasma, né? Sério, você pode ter mais de mil dias jogando. Se morrer, já era. Nossa, um templo. Eu acabei de começar e já dei essa sorte toda. Ai. Nossa, é melhor tomar cuidado. Vamos quebrar. O que será que tem aqui embaixo? Uh, tem baús. Olha só. Você nunca deve chegar no templo e quebrar aqui no meio. É só você sempre chegar aqui do lado e ir descendo devagar. Senão vai acabar explodindo, vai perder o tesouro, vai perder seus itens. E aí já era. Não lutar contra nenhum mob em plantações. Porque isso vai fazer você fugir e acabar pulando. Além que ir atacando o mob, ele pode levar impulso e destruir também toda a plantação. Então jamais ataque qualquer mob em plantação. Isso se você não quiser perder ela, né? Porque a plantação é sua e você faz o que quiser dela. Nossa, já tava na hora de voltar da mineração mesmo. Porque eu tô precisando muito reparar minha picareta. Vamos colocar aqui. Um, dois, três, quatro diamantes pra ela ficar perfeita. Me respeita que agora tem uma picareta novinha de diamante. Não, não, não. Você pode até ter uma picareta novinha, mas você não foi nada inteligente. Se você fosse inteligente, teria feito uma picareta nova gastando apenas três diamantes. Olha só pra isso. Ao invés de vir aqui e gastar quatro diamantes igual eu fiz, você coloca uma picareta novinha. E além de gastar menos experiência, ela fica nova. E repara bem, mesmo colocando duas picaretas bem gastas, somente com essa durabilidade, quando eu junto as duas, ela acaba durando bem mais que a soma delas. Incrível, né? Até choveu pra esse milagre. E o melhor de tudo é que ainda te sobra um diamante. Se você é um jogador experiente de Minecraft, eu tenho certeza que já entrou nesse mundo. O famoso mundo de Skyblock. E uma coisa ilegal que vai te prejudicar e muito é se você quebrar toda a grama da sua ilha. É muito normal que no Skyblock você precise de blocos e quebre todos os blocos da ilha. Mas, fazendo isso, você vai ficar sem nenhuma grama e acaba perdendo a opção de ter muitos recursos raros. Como ovelhas, flores, trigo, plantações e muito mais. Sem contar que a sua ilha fica muito feia, né? Então não faça isso. É ilegal. Ai, ai, hoje é um belo dia pra explorar. Deixa eu pegar aqui a minha cama, porque assim que ficar de noite eu já posso dormir. Uh, tá cheio de minério nesse lugar. Agora sim eu vou ficar rico. Olha o tanto de ferro e diamante. Finalmente eu vou fazer a minha armadura. Ah, não, 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 não. Sai daqui, zumbi. Não. Eu levei a minha cama. Essa não. Eu perdi meu spawn point. Pra onde será que tá a minha casa agora? É, essa é uma coisa que você nunca deve fazer. Tirar sua cama e sair por aí pra explorar. Senão, isso aí vai acontecer. Mas e agora? Cadê a minha casa? Tô falando sério. Nossa, tô morrendo de fome. Ainda bem que eu tenho muitos animais. É só eu vir aqui e então atacar todos. Assim eu vou conseguir muita comida. É, você vai ter comida. Só não vai ter mais animais, né? Então, antes de conseguir muita comida e derrotar seus animais, reproduza eles. E até mesmo se você derrotar todos, não deixe somente um. Igual esse porquinho solitário. Porque agora você vai ter que fazer aquela função super chata. Pegar uma comida e ir atrás deles novamente. Até conseguir levar o porquinho no cercado. É, parabéns. Você conseguiu acabar com toda a sua fonte de comida infinita. O vídeo já acabou, mas tem muito da viajando ainda pra vocês. Mas antes me conta, quais das coisas legais vocês mais gostaram? Deixa aí nos comentários. E não se esquece de se inscrever no canal. Tamo junto!